A meritocracia tornou-se um dos principais ideais sociais. Políticos de todo o espectro ideológico retornam continuamente ao tema de que as recompensas da vida como dinheiro, poder, empregos, admissão na universidade, devem ser distribuídas de acordo com habilidade e esforço, no qual os jogadores podem subir para a posição que se ajusta a seu mérito. Conceitual e moralmente, a meritocracia é apresentada como o oposto de sistemas como a meritocracia hereditária, em qual a posição social é determinada pela loteria do nascimento. Sob a meritocracia, a riqueza e a vantagem são a compensação legítima do mérito, não o acaso fortuito de eventos externos. A maioria das pessoas não pensa apenas que o mundo deveria ser meritocrático, elas pensam que é meritocrático, embora amplamente difundida, a crença de que o mérito e não a sorte determinam sucesso ou fracasso no mundo é comprovadamente falsa, não menos importante, porque o próprio mérito é, em grande parte, resultado da sorte. O talento e a capacidade de esforço determinado dependem muito da sorte genética e da educação de cada um, isso para não falar de circunstâncias fortuitas que figuram em todas as histórias de sucesso. A sorte intervém contendo mérito às pessoas e, novamente, fornecendo circunstâncias nas quais o mérito pode ser traduzido em sucesso. Isso não é negar a indústria e o talento das pessoas de sucesso. No entanto, demonstra que a ligação entre o mérito e o resultado é, na melhor das hipóteses, tênue e indireta. Isso é especialmente verdade, onde o sucesso em questão é grande e onde o contexto em que é alcançado é competitivo. Certamente há programadores quase tão habilidosos quanto Bill Gates que, no entanto, não conseguiram se tornar a pessoa mais rica da Terra. Em contextos competitivos, muitos têm mérito, mas poucos são bem-sucedidos. O que separa os dois é a sorte. Além do falso, um crescente corpo de pesquisas em psicologia e neurociência sugere que acreditar na meritocracia torna as pessoas mais egoístas, menos autocríticas e ainda mais propensas a agir de forma discriminatória. A meritocracia não é apenas errada, é maligna. Os economistas Aldo Pristichini, da Universidade de Minnesota, e Alexander Vostoknotov, da Universidade de Maestricht, na Holanda, descobriram que os sujeitos que se envolvem primeiro em um jogo de habilidade, eram muito mais propensos a apoiarem a redistribuição de prêmios do que aqueles que se envolveram em jogos de azar. Apenas ter a ideia de habilidade em mente torna as pessoas mais tolerantes a resultados desiguais. Embora isso tenha sido verdade para todos os participantes, o efeito foi muito mais pronunciado entre os vencedores. Por outro lado, pesquisas sobre gratidão indicam que lembrar o papel de sorte aumenta a generosidade, talvez mais perturbador, simplesmente manter a meritocracia como um valor parece promover um comportamento discriminatório. O acadêmico de administração Emílio Castilla, do Instituto de Tecnologias de Massachusetts, e o sociólogo Stephen Bernard, da Universidade de Indiana, estudaram tentativas de implementar práticas meritocráticas, como remuneração baseada em desempenho em empresas privadas, e eles descobriram que, em empresas que explicitamente mantinham a meritocracia como valor central, os gerentes atribuíam maiores recompensas aos funcionários de sexo masculino, do que as mulheres com avaliação de desempenho idênticas. Essa preferência desapareceu onde a meritocracia não foi explicitamente adotada como valor. Isso é surpreendente porque a imparcialidade é o núcleo de apelo moral da meritocracia. O campo do jogo equilibrado destina-se a evitar desigualdades injustas com base em gênero, raças e afins. No entanto, Castilla e Bernard descobriram que, ironicamente, as tentativas de implementar a meritocracia levam exatamente aos tipos de desigualdade de que ela visa eliminar. Eles sugerem que esse paradoxo da meritocracia ocorre porque adotar explicitamente a meritocracia como valor convence os sujeitos de sua própria boa fé moral. Satisfeitos por serem justos, tornam-se menos inclinados a examinar seu próprio comportamento em busca de sinais de preconceito. A meritocracia é uma crença falsa e pouco salutante como qualquer ideologia. Parte de que seu atrativo é que ela justifica o status quo, explicando por que as pessoas pertencem onde estão na ordem social. É um princípio psicológico bem estabelecido que as pessoas preferem acreditar que o mundo é justo. No entanto, além de legitimação, a meritocracia também oferece bajulação, onde o sucesso é determinado pelo mérito. Cada vitória pode ser vista como um reflexo da própria virtude e valor. A meritocracia é o mais autocongratulatório dos princípios de distribuição. Sua alquimia ideológica transmuta a propriedade em louvor, a desigualdade material em superioridade pessoal. Ele licencia os ricos e poderosos a se verem como gênios produtivos, embora esse efeito seja mais espetacular entre a elite. Quase qualquer realização pode ser vista com olhos meritocráticos. formam-se no ensino médio, ter sucesso artístico ou simplesmente ter dinheiro podem ser vistos como evidência de talento e esforço. Da mesma forma, os fracassos mundanos tornam-se sinais de defeitos pessoais, fornecendo uma razão pela qual aqueles que estão na base hierárquica social merecem permanecer lá. Esses argumentos não são apenas sobre quem tem o que, é sobre quanto crédito as pessoas podem receber pelo que tem, sobre o que seus sucessos permitem que acreditem sobre suas qualidades internas. É por isso que sob o pressuposto da meritocracia, a própria noção de que o sucesso pessoal é resultado da sorte pode ser um insulto. Reconhecer a influência de fatores externos parece minimizar ou negar a existência do mérito individual. Apesar da segurança moral e da bajulação pessoal que a meritocracia oferece aos bem-sucedidos, ela deve ser abandonada tanto como crença de como o mundo funciona, quanto como um ideal social em geral. E acreditar nele encoraja o egoísmo à discriminação e à indiferença à situação dos desafortunados. Enfim, este foi o vídeo, realmente espero que tenham gostado do conteúdo, compartilhe o conteúdo com algum amigo, caso ache que este vídeo tenha sido útil, porque além de só ajudar muito o canal, não custa nada para você também, caso tenha alguma sugestão ou ideia a compartilhar. Então se livre na seção dos comentários, espero que fiquem com tudo numa mais perfeita ordem e até breve.